Fala, Romão, aí! Deu lá, deu lá, deu lá pra cá, ó! Isso, aqui! Fala! Aqui, Romão! Aqui, Romão! Fala aí, Romão! Vai, Romão! Aqui, Romão! Vamoia! Vamoia! E com uma perna só, aí! Aqui, você, Romão! Fala aí, Romão! Fala! Quantos gols, Romão, você? Quantos gols? O seu futebol? Isso! Isso aqui é o que eu quero estranhar aí! Ah, tá aqui! Vem aqui! Isso, tá aí! Alô, Romão! É isso aí! É isso aí! Mas eu parei já faz três anos, aí! Tá bom, é lógico! Mas parabéns pra todos aí! A festa tá linda! Você, dá uma honra pra estar perto de você! E aí, demora aqui no meu coração! É lógico, futebol! Parabéns pra todos aí! Uma festa linda, tá? É isso aí, Romão! Agora, parabéns, Samara! Alô, Romão! Rogério, parabéns! Isso! O importante de tudo é você estar aqui presente! Eu faço que esse nome tá sempre no meu nome dos amigos! Isso, sempre! Eu só tenho amigos! Isso! Não é fácil ter amigos! Já temos tudo na vida! Só temos amigos! Aí, Romão! Legal! Beijo! Até mais, Romão! Lindo! Até mais! Tchau! Tchau!